Música Deu ruim ali na frente, molecada Deu ruim Tinha uma plaquinha dizendo que tinha acidente na pista Xiii, macola Xiii, coitadinho, deitou, velho Placa de madeira, isso é uma carga perigosa pra caralho Fez a curva muito rápido, o bagulho andou, deitou, fi Cacetada Que bosta PTzinho no cavalito É isso aí Trabalhasse um vídeo e fui